Meus irmãos, a paz do Senhor, livro do Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 3 O livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9, apenas o versículo 9 A Bíblia, portanto, nos diz assim E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Vou ler novamente para que os irmãos possam memorizar o texto, ora lido E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Pergunta para o seu vizinho, pergunta para ele assim O Senhor Deus está perguntando, aonde é que você está? Glória a Deus Eu quero agradecer ao pastor Emiliano, pessoal Obrigado pastor pela oportunidade, viu? Que o Senhor Jesus continue proliferando a sua caminhada ministerial poderosamente Deus abençoe os demais amigos, ministro do evangelho Estou junto com vocês aqui, viu? O que deve é, que Deus abençoe a vida de vocês Eu trago o abraço do meu pastor lá de Brasília Nós somos ligados a CADF, a CGADB, viu pastor? Somos da missão Deus abençoe, eu trago um forte abraço da paz do meu pastor Deus abençoe o presbítero Elson O evangelista Pedro O pastor Adriano Deus abençoe da Argentina Deus abençoe a vida desse Argentino poderosamente Os demais ministros, cantores Que Deus abençoe a vida de vocês A minha esposa está ali atrás Nós já estamos juntos, irmão Levanta a mão aí, filho Faz assim o povo te conhecer Já estamos juntos, irmão Há 20, viu? Não é 20 semanas Nem 20 meses São 20 anos juntos, viu? Glória a Deus Lá em Brasília está um problema muito sério O pregador trocar de esposa Igual troca de camisa, irmão É uma por mês O negócio está terrível Graças a Deus nós temos permanecido de pé Obregando na mesma congregação Com obediência ao nosso pastor Glória a Deus Meus irmãos, o texto que acabamos de ler É um texto que falamos Acerca de uma amizade muito grande Da criatura Para com seu Criador Deus, o próprio Deus Ele faz uma pergunta Para a sua criação Aonde que ela estaria Essa pergunta Não é uma pergunta comum Não é uma pergunta simples É uma pergunta Outorgada Deus Sabe como perguntar E a hora Como ele vai perguntar E para quem ele vai perguntar Deus Ele não erra na sua fórmula Deus Ele não erra endereços Deus Ele não erra o número do RG O nosso Deus Ele não erra a quem ele identifica Então Ele faz essa pergunta Porque a amizade era constante Dia após dia Essa pergunta Era a pergunta Da saudade Deus perguntou Com muita saudade Porque todos os dias Adão estava por ali Para conversar Para aprender E Deus Espectorava A Adão E ele pergunta Aonde é Que você está Nosso Deus conhece O ser humano Da planta do pé Até a raiz Da cabeça Dos seus cabelos Primeiro porque Quando Deus Cria todas as coisas Ele une céus Terra Hidrosfera Atmosfera Rio Mares Oceano Amfíbrio Mamífero Amepa Protozoário A fauna Flora A fotossíntese Cada átomo Cada partícula Quântica O Senhor Deus Criou para o seu verbo Do para Deus quando vai criar o homem Ele cria não para o verbo Do para Para o verbo Do seu chamar Deus criou o homem Numa perfeição única Deus criou o homem Numa única perfeição Criando o mesmo Com 206 ossos 5 litros Entre água Sangue e ferro 3 faculdades mentais Sensitiva Emotiva E evolutiva 640 músculos Mais de 3 trilhões De células 1 bilhão De fibra nervosa 216 fibras Que segura osso No seu osso Deus criou o homem Com 13 vitaminas 20 mil proteínas Do corpo humano Foi descoberto Pela medicina Nós temos um instrumento único Dentro de nós Que Deus criou em nós Que não está às amostras Porque Satanás Ele tinha toda a instrumentada Entaliada Em sua forma corpórea Mas quando Deus criou o homem Deus criou o único instrumento Conhecido por esôfago Deus colocou o esôfago No homem Que contém 13 peças ósseas Que tem duas cordas vocálicas Que tem a capacidade De emitir 500 mil sons O segundo Acreditando você ou não Deus te fez perfeita Irmã Acreditando o diabo ou não Deus te fez perfeito Varão Deus te criou No ápice da perfeição Você é o melhor instrumento Já fabricado Pela mão De um fabricante Diga pro teu vizinho No mínimo duas pessoas Diga pra ele Você é perfeito Pra Deus Deus te criou Perfeita Deus te fez Perfeito Não deixe o diabo Te menosprezar Apontar o dedo Na tua cara Não deixe a sociedade Dizer quem você é Não deixe o mundo A humanidade Te menosprezar Deus manda lhe dizer Aqui nessa tarde Como profeta Que vim lá de Brasília Pra dizer pra você Deus te levantou Pra te exaltar Pra te abençoar Pra te dar Deus Ele te chamou Porque você É muito mais Do que especial Só quem acredita nisso Jogue a mão pro céu E tem uma rajada de glória Deus te fez Perfeito Você não é nada Daquilo que O mundo Diz que você é Você é muito melhor Do que aquilo Que o diabo E o mundo Diz que você é O importante É o que Deus Pensa Ao teu respeito O que o Senhor Deus Pensa De você É verdade Que nós estamos No meio De duas gerações E essas duas gerações Elas são Simultaneamente Uma diferente Da outra Essas duas gerações Elas estão Deslocadas Uma da outra Porque a antiga geração Era a geração Da respeitabilidade Era uma geração Que respeitava Pai E que respeitava Mãe Era a antiga geração A geração Pastor Adriano Que era Corrigida Na ponta Da vara Da goiabeira Uma geração Diferente Uma geração Que tinha prazer De buscar O Senhor Uma geração Que era Identificada Através Da antena Dos joelhos Uma geração Que dava Bom dia Boa tarde Boa noite Pai Pensa pai Pensa mãe Respeitava Uma geração Uma geração Que se identificava Com a lei Da respeitabilidade Mas infelizmente Nós estamos No meio De uma geração Que esses dias Eu encontrei um pregador E perguntei pra ele Aonde é que ele Estava congregando E ele disse Eu estou só Na itinerância E eu disse pra ele Então quer dizer Que itinerante Não tem pastor Itinerante Não tem igreja Pra congregar É uma geração Que não respeita Pastor Uma geração Que não respeita A autoridade Da igreja Uma geração Que não se respeita Uma geração Que eu chamaria Ela de geração Fraca Geração MC Miojo Deus sente Saudade Da antiga Geração Uma geração Que era corrigida Na ponta Do cinturão Ou do currião Como diz a minha família Na Bahia Uma geração Que aceitava A correção Hoje se o pai Corrige o filho A primeira coisa Que ele faz É ir na delegacia Denunciar o pai Por maus tratos Uma geração Doente Desequilibrada Uma geração Que não respeita Uma geração MC Miojo Uma geração Casca de ovo Fragilizada Geração de antigamente A geração Mocotó A geração De antigamente A geração Chambaril Com mandioca Uma geração Dura Que aguenta roxo Que aguenta Puxão de orelha Eu não sei De qual tipo De geração Que você faz Parte Mas eu já tenho 40 anos De idade E eu vim De uma geração Onde a gente Tem respeito E priva E priva Pelo crivo Da correção Aleluia Hoje se o pai Corrige o filho A primeira coisa Que ele vai fazer É chamar um colega E alugar uma kitnet Para morar Dos dois juntos Deus está mandando Eu dizer Para uma geração Hoje aqui Aleluia Volte a obedecer Os seus pais Volte a respeitar Pastor de igreja Volte a respeitar Sua liderança Para de dar Amarrada Igual pode Pelo amor de Deus Deus está Com saudade De uma geração Que levantava De madrugada Deus está Com saudade De uma geração Que descia Para pedir perdão A Deus Deus não está Com saudade De uma geração Que descia Para pedir casa E carro E bolso Cheio de dinheiro Deus está Com saudade De uma geração Que descia As três horas Da manhã E dizia Deus Eu estou aqui Me perdoa Pelo dia em que peguei Deus precisa Aleluia Aleluia Ele está Aleluia Atrás De verdadeiros Adoradores Que desçam De verdade Aramasu Decai Aramasu Decai Aramasu De calamamada Sobe Decai Deus está Com saudade De você Aramasu Aleluia Eu sinto a presença Do Espírito Santo Aqui dentro Eu sinto a presença De Deus Na vida dos cantores Eu sinto a presença De Deus Na vida dos Pregadores O que faz a diferença Que não é o seu carro Que não é o seu carro zero importado O que faz a diferença Que não é sua casa De três andares O que faz a diferença Que não é o seu terno Da Cristian Joe Da Lamellon Da Impurruida Carvão Ou da Cia do Terno O que faz a diferença Que não é o teu O que faz a diferença Que não é o seu cheque Que assim é forte O que faz a diferença Aqui É a unção A unção A unção A unção A unção A unção O caolho O manco de uma perna É seguido da mão Pobre de marrer Marrer Morar num barraco De papelão Se ele tiver unção Ele vai longe Vai longe Vai longe Vai longe Eu tô sentindo a presença Do Espírito Santo Aqui dentro O Senhor Deus Está com saudade De você Aldão Pelo amor de Deus Sabe o que Deus vai fazer? Sabe o que Deus vai fazer? Cantores e pregadores Igreja limitante de Cristo Sabe o que o Senhor Deus Vai fazer? Gideonitas Sabe o que o Senhor Deus Vai fazer? Ele vai fazer O que ele fez com Elias Ele é Ele ressecou O ribeiro de Querite Deus fez secar O ribeiro de Querite Sabe por que Deus Seca o ribeiro? Deus seca o ribeiro Pra voltar a sede Dentro de você Deus vai secar O teu ribeiro É isso mesmo O tempo de Sky vai acabar O tempo de ver novela vai acabar O tempo aleluia de dançar Aleluia Assustir corujão vai acabar Deus vai secar o teu ribeiro Pra você voltar Descer de pedrucada Submonte Descer monte Voltar a ler a Bíblia Voltar a jejuar Deus vai secar o ribeiro Vai dar um tapa na mão do teu vizinho Dindo pra ele Deus vai secar o teu ribeiro Deus vai secar o teu ribeiro Vai sacode ele Sacode vai Fala pra ele Deus vai secar o teu ribeiro Pra sede de Deus Voltar Pra você Só que creio 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 De glória De glória Salve a igreja Compartição